Música No programa de hoje recebemos o advogado especialista em direito eleitoral, vice-presidente da nossa comissão aqui da subseção de Santos, Dr. Rolf Kanovski Jr. Doutor, primeiramente, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e estou aqui disponível para responder as perguntas que você fizer. Nós estamos aí às vésperas das eleições municipais e tivemos uma mini-reforma, né? Quais foram as mudanças que a gente pode estar destacando? As mudanças da mini-reforma foram substanciais. Você pode ver, tanto pelo tempo da campanha, que diminuiu drasticamente, Hoje você tem 45 dias de campanha, o programa eleitoral na TV é mais reduzido, o período dele de transmissão vai até a próxima quinta-feira só. Então, assim, você verifica que a eleição está mais corrida, ela é uma eleição mais rápida. Se você for perceber hoje, nas ruas, você não tem mais cavaletes, placas, isso é tudo proibido. O que é permitido hoje são as bandeiras, os colantes nos muros, você não tem mais pintura. Então, assim, são várias mudanças que foram feitas para deixar uma eleição mais limpa, mais rápida, você ter um contato direto com o eleitor. Que isso que é importante, é o candidato entrar em contato e você conseguir sentir as ideias e as propostas do candidato. E quanto à parte de recursos financeiros, também mudou muito. Hoje só pode ser recolhida as doações por pessoas físicas. Antigamente você podia por pessoas jurídicas, hoje é só pessoas físicas, até um limite regulado por lei. Então, assim, com isso também você impede aquelas grandes manifestações das grandes empresas que davam muito dinheiro para um certo candidato ou outro, querendo facilitar com que ele tivesse uma vantagem financeira para conseguir concretizar o pleito e conquistar o pleito no final da campanha. Então, podemos dizer que foram mudanças positivas. Acredito que todas as mudanças feitas nessa última, nessa mini-reforma que foi feita, foram positivas. Elas trouxeram mais segurança, trouxeram mais celeridade no processo, porque, assim, o povo já estava cansado também dessas longas caminhadas eleitorais, esses longos períodos de eleição, sujeira nas ruas. O povo já estava cansado, então, assim, veio para fazer uma mudança e fazer com que o eleitor tenha o conhecimento de uma forma rápida, mas que, mesmo rápida, consiga decidir o que é melhor para a sua cidade. Para o dia da eleição, o que é permitido e o que é irregular por parte do candidato? Então, o candidato, ele pode ir às zonas eleitorais, comparecer aos colégios na data da votação, conversar com as pessoas do lado de fora, a manifestação dele, quanto candidato, ele pode, ele tem o privilégio ou o direito de fiscalizar como é que estão ocorrendo essas eleições e, com isso, ele pode transitar em todos os colégios. Ele pode estar adesivado, ele pode ir acompanhado de outras pessoas, ele pode, no momento que ele conversa com as pessoas, relembrar seu número. Ele só não pode fazer isso dentro das zonas eleitorais, pedir voto ou entregar algum material impresso. Assim, o fato dele estar com o colante dele, demonstra a livre manifestação da campanha. Mas, ele não pode pedir o voto durante o período eleitoral, nos colégios ou até mesmo na zona eleitoral. E que tipo de punição ele pode estar sofrendo com essas irregularidades? Então, se qualquer irregularidade no pleito, se for averiguada, o presidente da sessão, o mesário, o fiscal do partido ou o fiscal do próprio cartório eleitoral, tem o dever de notificar o manifestante do cartório eleitoral ou da própria polícia militar, visando punição imediata do candidato, é proibido. Isso pode acarretar até na ineligibilidade dele no final do trâmite eleitoral. Isso vai ocorrer um processo, uma apuração dos fatos. E caso seja comprovado a campanha irregular ou o candidato fazendo aquela chamada compra de votos ou coerção do eleitor, que ele tem que votar nele, qualquer um dos crimes previstos na lei eleitoral, elas podem ser punidas nesse momento de forma severa. Esse ano vamos ter uma agilidade também nos resultados nas urnas, né, doutor? O que a gente tem de mudança? Então, as mudanças foram significativas também para a apuração dos votos. Hoje, todas as urnas vão emitir o coletim de urna, como já eram feitos. A mudança essencial é que todos eles sairão com um QR Code, que é aquele código que a maior parte já conhece, de identificação. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer fiscal de partido, qualquer munícipe, pode automaticamente, através de um aplicativo disponível pela justiça eleitoral, consultar esse QR Code e acompanhar os resultados daquela sessão eleitoral. Então, assim, vamos dizer que se isso é feito para o munícipe, para o fiscal dos partidos, terem um controle maior dos votos, com certeza isso vai trazer com que o cartório eleitoral, assim que sai a primeira manifestação, tenha o controle de já lançar isso no sistema e o cartório vai receber os dados muito mais rápido e eu acredito que o mais rápido possível já teremos o resultado da eleição no final do pleito. E podemos dizer também que é uma medida mais segura? Eu tenho certeza que sim, porque uma vez que você tem essa transmissão através de um código fechado e esse código fechado já vai lançar essas informações direto para o cartório, faz com que a transmissão seja mais segura no final do pleito eleitoral. Ele chegará mais rápido, de forma mais segura, garantindo assim que os votos dados pelo eleitor sejam aqueles que sejam computados no final do pleito. Agora, para finalizar, doutor, uma orientação aí para as pessoas que vão estar votando nesse dia 2 de outubro? Então, é imprescindível para você que vai estar votando agora no próximo dia 2 de outubro não esquecer de levar um documento com foto. Você tem o título, você pode não ter o título, mas assim, para você poder votar, chegar lá na sua zona eleitoral, no seu colégio eleitoral, você deve apresentar promesário um documento com foto para poder fazer a sua liberação do seu direito do voto. Eu aconselho, caso queira, que é importante hoje, por uma questão de lembrar, de memorizar, levar uma colinha, pode levar, a colinha é permitida, você pode levar a colinha com o número do seu candidato a prefeito, com o seu candidato a vereador, para na hora não se equivocar com os números e acabar votando no candidato que não era aquele que você queria, a colinha é permitida, você vai poder levar ela para dentro da zona eleitoral, dentro do, junto da urna, você vai poder consultá-la e fazer o voto corretamente naquele candidato ou naquela candidata que você está pretendendo votar. Outra coisa que é importante salientar, que é o seguinte, o voto branco, o voto branco hoje, você votou branco, você está mostrando a sua não concordância com os candidatos que ali estão apresentados, você prefere não votar em ninguém, você está votando em branco e esse voto branco, ele não vai para aquele candidato que tem mais votos. O voto branco, ele cairá como, não será computado para a conta final dos votos válidos. Então assim, você pode hoje votar tranquilo no branco, assim como no nulo. O nulo, como é que você vota nulo? Qualquer número que você digitar na urna, que não seja previsto para a eleição, não seja um dos números candidatos no caso de prefeito, aqueles que você já conhece, já viu no horário eleitoral. Se não for nenhum daqueles, vamos dar um exemplo de você votar 0, 0. 0, 0 não tem nenhum candidato como 0, 0. Você estará anulando o seu voto, você está dizendo que você, por vontade própria, você não quer registrar o seu voto. E aí você anula o seu voto. Anulando o voto, você está manifestando o seu direito e a sua vontade de não querer votar em ninguém. E com isso você passa para uma segunda parte, que é assim, antigamente se falava que 50% mais um dos votos nulos anulava a eleição e convocava novas eleições. Isso daí já cai em discreto. Existe uma resolução hoje, de 2006, se eu não me engano, que declara que quando você anula o seu voto por manifestação própria de vontade ou por erro de digitação, isso não convoca novas eleições. A única forma de serem convocadas novas eleições é se os votos forem anulados por crimes eleitorais ou por decisão do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, se 50% mais um dos votos forem anulados pela Justiça, aí sim teremos novas eleições. Em qualquer outro dos casos, não haverão novas eleições. Os candidatos são esses que foram apresentados para o senhor e para a senhora no horário eleitoral. E são essas formas e são essas ressalvas que eu faço para o próximo dia 2, para a próxima data de eleições. Acho que é importante, né, até para quem está nos assistindo, está esclarecendo essas questões, muita gente desconhece. Doutor Rolf, obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para uma futura oportunidade de conversarmos mais sobre o direito eleitoral.